O milho, pela sua versatilidade, é protagonista na mesa de muitas famílias na região das missões. Em Santo Ângelo, além de receber evidência durante a Fena Milho Internacional, o milho faz parte de receitas cotidianas. Fomos até a linha Independência para descobrir os segredos de uma receita centenária. Estamos aqui na propriedade da Grazi, na linha Independência interior de Santo Ângelo, para conhecer uma receita típica de milho que já é centenária. Grazi, essa receita faz parte da tua família há gerações. Sim, essa receita era da minha avó. E que receita que é essa? É rosca de farinha de milho. Quais que são os ingredientes? Um copo americano de farinha de milho, meio copo americano de banha, um copo americano de açúcar, 125 gramas de polvilho doce, um copo americano de farinha de trigo e uma colher rasa de fermento químico. E três ovos. E também tem alguns ingredientes opcionais, né? Sim, às vezes acontece dela ficar um pouquinho mais firme, aí a gente acrescenta um pouquinho de creme de leite ou um pouquinho de leite morno. Mas só o necessário. Primeiro passo, a gente vai acrescentar a farinha de milho em uma recepiente de alumínio com a banha. Aí após a gente vai fritar, mexendo até fritar bem para formar o fubá. Daí o segundo passo, nós vamos pegar o açúcar e vamos bater no liquidificador. Daí após bater ele e meio que refinar, nós vamos aos demais ingredientes, daí juntar todos um por um. Ele quebra um pouco, ó, daí ele fica misto. Daí não é aconselhado fazer com refinado. Eu faço assim porque a nossa receita já sempre foi assim. Agora partimos para a farinha de milho já frita, né? Com a banha. Ela fica um pouquinho bem úmida, né? Daí agora a gente vai misturar esses três, até ele ficar bem, porque ela está um pouquinho quente, daí não dá para colocar a mão, né? Até ela dar uma enselhada. Agora nós vamos acrescentar o polvilho doce. O 125, né? E ela já começa a ficar mais mudando a cor, vai ficando clarinha. Agora o próximo, daí é a farinha. Daí o que eu faço? Você nunca bota ali junto, porque o químico, a tendência dele é subir, crescer bastante. Daí eu misturo com a farinha. De trigo, não. É, de trigo. Com a farinha de trigo, daí a gente coloca o fermento químico. Três ovos. E por fim, a gente bate, bem batido, né? E daí vamos acrescentar a massa, né? Agora vamos ter que amassar ela bem, amassadinha. Esse, assim, fica o ponto da massa. O passo seguinte é passar na máquina. Quem não tem máquina, pode fazer o rolinho na mesa e colocar, fazer as rosquinhas. Agora nós vamos colocar no forno. Uns 20 minutos, depende de como ele está de calor. Passando os 20 minutos, agora vamos tirar. Aqui estão nossas bolachas prontas. Bom apetite! Grazi está se estruturando para que esta e outras receitas cheguem também a mesas de diversas famílias de Santo Ângelo e região. Para isto, conta com a assessoria da Ematera através do Programa Estadual de Agroindústria, coordenado pela Secretaria da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural. Diante da vocação da família e também da busca de rentabilidade, a Grazi buscou se cadastrar no Programa Estadual de Agroindústria Familiar, mas isso com o assessoramento da Ematera. Érico, quem gostaria de implantar ou legalizar uma agroindústria pode buscar as informações junto ao escritório municipal. Correto! Atualmente, no município de Santo Ângelo, nós temos 24 agroindústrias completamente formalizadas. E quem tiver interesse pode procurar o nosso escritório. Se você não conseguiu anotar algum ingrediente ou perdeu algum detalhe da receita, pode rever as nossas reportagens através do endereço tv.emater.che.br e também no endereço youtube.com.br Ematera.